Eu nasci em Santana do Livramento e existe uma expressão regional gauchesca que se diz Para fora cria, é com carinho, com atenção maior e a gente identifica que é homem e que lida as campeiras Diferente do homem urbano, cria não se diz para filho da cidade, geralmente é pejorativo No campo é distinção de filho do touro ou da vaca tal e você tem um carinho muito especial por esses filhos Então eu sou cria, sou homem ligado ao campo de Santana do Livramento Sou religioso católico da igreja e por isso me sinto sempre muito bem quando volto ao meu pago O meu avô materno, lá no rincão dos Ávila, no Serro Chato, o meu avô tinha estâncias E eu me criei nas estâncias dele junto com meus tios etc Então toda essa vivência foi relacionada aos animais, o homem, a terra e a importância da cultura do campo E isso veio influir grandemente na minha atividade profissional como técnico oficial de lãs e engenheiro agrônomo Aí me identifiquei e a vida do campo Eu sou um atuante até hoje, com meus quase 90 anos, na área da ovinocultura Eu tive como grande mestre o doutor Geraldo Veloso Nunes Vieira Que foi meu chefe, meu professor na faculdade de agronomia E depois grande amigo meu Com ele eu comecei a trabalhar na ovinocultura E tive o prazer e a honra de quando ele deixou a secretaria me indicou para substituí-lo Eu tenho feito força até hoje para que a ovinocultura e os nossos criadores se desenvolvam E a sociedade rural atinja com maior grandiosidade a sua dedicação Eu escrevi uns três ou quatro livros sobre a carne ovina, especialmente de cordeiro E eu fui responsável pela introdução da desossa de carne ovina no Rio Grande do Sul Isso há 60 anos atrás, quando então não se imaginava que a ovelha teria tanta importância como nos dias atuais Os ovinocultores são responsáveis por esse sucesso Os ávila são sempre ligados à arte nativa E eu tenho dito o seguinte Você reboleia um laço, atira campo fora, pode puxar Que sai um ávila tocando, cantando e eu saí dançando E foi nessa convivência da sociedade de Santana É que eu experimentei o microfone E conhecendo as comunidades e as pessoas amigas Eu desenvolvi a animação do tema regional gaúchesco de dança E isso abriu o caminho para a comunicação de um programa no Uruguai, em Ribeira Porque Santana não tinha rádio nesse tempo E há sempre uma convivência muito íntima entre as duas cidades São Irmãs Se uma não tem um determinado objeto ou uma comunicação, a outra tem E é muito normal E aí então eu fiz os primeiros programas com os Amigos da Onça Que é um grupo que eu criei exatamente para desenvolver os temas gaúchescos Em 1947, eu criei no Colégio Júlio Negastino O Departamento de Tradições Gaúchas E fiz um programa escrito Afim de que pudesse desenvolver adequadamente a atividade Que naquela época era completamente desconhecida Não existia quase música, nenhuma dança E eu achei no educandário a necessidade de tomar uma maior consciência Das raízes minhas para divulgá-la, fixá-la e entregar à nova geração Aí surgiu a chama, criou-lo o candeiro, criou-lo a origem semana farropila E toda uma programação que incluiu esta retirada cívica do fogo da pátria E levada ao Colégio Júlio de Castilha Onde estava então o candeiro, a chama E o desenvolvimento de toda essa festividade de danças, cantigas, roupas E que deu início nove meses depois A fundação dos 25 Centros de Tradições E aí então encontrei o Barbosa Nessa Que escrevia já sobre temas regionais E o Glauco Saraiva que era do grupo quero-quero Do escotismo E somou-se Era um grande poeta que estava surgindo E aí revivendo a bombacha, a bota, o chimarrão, o lenço Enfim, esses hábitos normais da nossa vivência do interior Nós trouxemos a capital porque aqui era ridículo E até preso quem estivesse com roupas campesinas O Getúlio Vargas subiu ao poder E depois então entrou o Estado Novo Nessa transmitação de tempo Ele queimou todas as bandeiras dos Estados Para um Brasil luno E só do Rio Grande que não foram queimadas Queimadas porque ficaram esquecidas E nós então reagimos a esse ismo E realizamos essa união De poder os hábitos e a cultura de antanho Ser revivida na cidade de Porto Alegre Capital do Rio Grande do Sul Mas no seu sentido gauchesco Era completamente desconhecido E a pessoa que vestisse essa roupa Era até preso O Brasil era conhecido naquela época 1957, 58 Como o Brasil baiano E quando nós fomos Através de um convite da jornalista Dominique Martin Para a França E ficamos cinco meses lá E levamos as roupas tradicionais Do gaúcho rio-ugandense Eles pensavam que nós éramos argentinos e uruguaios Então foi a primeira vez que Subiu aos palcos principais de TIPIAF Lá na Universidade de Versalhes Montancourt Enfim Cinco meses nós divulgamos a Eurovisão Ou seja Naquela tempo Se editava em Paris E era para todo mundo Da Europa Era um programa especialíssimo Isso abriu a oportunidade De nós nos apresentarmos O grupo que eu fui daqui levar É o Estropeiro com os Galdérios E assim formamos dois pares E quatro músicos E esses foram com as suas roupas Com as suas cantigas Divulgando nos grandes espetáculos noturnos E cavarés Recomendados Levando a cantiga do Rio Grande do Sul A dança Todas elas são expressões de grandiosidade E você tem que descobrir E existem gerações Primeira, segunda, terceira e quarta geração Cada um apresenta as suas características peculiares E o tempo correspondente E a roupa Também correspondente a esse período Portanto, o importante é saber dançar E não se uniformizar E se fantasiar de gaúcho Para justificar uma coisa Que a alma e o sentimento não sabem Quando nós iniciamos E fizemos o primeiro levantamento Hoje Através do movimento tradicionalista E das expressões Dos mais variados segmentos Poéticos, musicais Gastronômicos Hoje existe quatro mil entidades E gira em torno dessas quatro mil entidades Oito milhões de pessoas Em todo o mundo Então o fogo deixou O candido Deixou de ser de galpão Para ser universal Eu tive uma vida Muito intensa de trabalho Então sempre esteve ligado A viagem para o interior O que me permitiu Um contato direto De saber A veracidade dos fatos Das danças Das cantigas E isso eu trouxe E até agora Estou realizando Esse trabalho Com meus filhos E a minha esposa Marina Que estuda roupa E editou livros Acho que ainda estou devendo Muito ao Rio Grande do Sul E muitos livros Estão parados agora Porque eu tenho A colaboração Dos meus filhos Da Marina Minha esposa E para editar mais e mais Eu recolhi com Barbosa Lessa No primeiro instância 22 danças publicadas E depois acrescentada Mais vinte e tantos São quarenta e tantos Temas coreográficos Mas na realidade Eu recolhi Mais de cem motivos Estão faltando Muita coisa É o que eu me proponho Acrescentar Antes que seja Chamada para outras Camperiadas do céu Das sábio Amor Marigas do céu